Música Dia 5 de maio, para nós apostólicos uma data muito especial. É a data em que nós comemoramos a coroação do profeta Santo Irmão Alto. É a data em que nosso querido Irmão Aldo pôde entrar nos céus e receber de Deus um galardão digno da missão que cumpriu nesta terra. Aparentemente uma data um tanto difícil na época, porém que garantiu a vitória desta Santa Igreja Apostólica. Então convido a você, o senhor, a senhora, a reservar alguns minutos do seu dia. Para orar, para agradecer a Deus, ao profeta Irmão Aldo, por todo o tempo que lutou nesta terra por nós. Porque foi exatamente este tempo que garantiu a vitória de um glorioso profeta de Deus no reino dos céus. Música 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 Música